Música O cinema é a sétima arte do mundo moderno, movimenta milhões de pessoas e também bilhões de dólares em todo o mundo. E Paraguaçu Paulista não fica atrás, porque desde 1926, onde foi rodado o primeiro filme aqui em Paraguaçu, onde é trazido por três. E agora vamos estar conhecendo essa arte aqui em Paraguaçu. Estamos com o Luciano, ele está na fila aqui. Luciano, me fala um pouquinho, você frequenta o cinema desde quando? Desde a reinauguração, né? A gente está sempre frequentando os finais de semana e curtindo aí os lançamentos, né? E você e a tua namorada? Sempre junto. Você gosta de estar sempre vindo aqui, assistindo? Isso, desde que reinaugurou, né? E me fala um negocinho aqui. Portanto, desde a reinauguração você frequenta o cinema e você tem gostado das exibições? Ah, sim. Aqui o atendimento é muito bom. A acústica do ambiente é ótima qualidade, né? O som está muito bom. O cinema é de ótima qualidade aqui. Além disso, tem a pipoquinha também para namorar, para conhecer um pouquinho mais o filme? Sim. Tem a cantininha aí dentro que é show de bola. E o preço aqui em Paraguaçu Paulista, a bilheteria, é acessível, R$ 4,00 apenas. Vamos conversar com esse palmeirense. Boa noite. Boa noite. Está na fila e me diga aqui, o preço realmente, você concorda comigo, R$ 4,00 é um preço que dá para todo mundo frequentar o cinema, né? Com certeza, muito barato, né? Você vem sempre aqui. Com certeza. E torce ainda para o Palmeiras. Opa, o mais importante, né? Agora estamos aqui na sala de projeção do Teatro Municipal Lucila Nascimento. Estamos com o Osmar, ele que cuida tudinho dessa parte técnica de projeção. Vamos saber o que ele faz aqui, qual é a função dele, o que tem que ser feito antes do filme ir até a tela. Vamos conferir então, né, Osmar? É isso aí. Bom, aqui, como você está vendo, eu sou o projecionista, né? O filme chega para mim em partes, né? São umas latas que estão ali do lado. Esse que a gente vai, a sessão de hoje, é um filme que tem oito partes. Na verdade, são 16 partes e oito partes, né? São oito rolos e 16 partes. E aqui é o projetor. Então, a fita vai sair de lá da bobina, ela passa aqui pela parede, né? Desce aqui pela máquina, volta e retorna lá na bobina. Quando termina a sessão, a gente rebobina todo o filme de volta para deixar preparado para um outro dia. Bem, Osmar, explique para a gente. Você pegou também a máquina antiga e agora com essa mais moderna. Como é que eram as dificuldades da antes e agora? Antigamente era a carvão que se falava, né? Que eram dois diodos, o positivo e o negativo. Então, ele ia se queimando. Às vezes, estava terminando a parte do filme e o diodo terminava antes. Então, escurecia a tela, tinha todo esse problema. Eram dois projetores. Um aqui e o outro nesse lugar aqui. Então, a gente colocava a parte 1 na máquina 1 e a parte 2 na máquina 2. Quando estava terminando a parte 1, a gente desligava ela e já ligava a parte 2. E a gente tinha muito problema de rebentar fita. Essas coisas que a gente tinha que fazer na hora, né? Não tinha jeito. Hoje, com esse sistema mais moderno, a gente usa uma lâmpada Xenon, que é uma lâmpada de 3 mil watts para projetar. E a gente tem aquele sistema da bobina, que eu disse antes, que é a emenda do filme. A gente pega todos esses rolos, essas partes que vêm, emenda uma na outra, tira os ponteiros, onde seriam os comerciais da televisão, a gente tira e passa o filme direto. Então, a gente monta um rolo só. Desde quando você trabalha como projetor? Desde 1990. Eu vim para cá em 90. Aí teve uma época que ficou parada, fechou o cinema para a reforma, ficou 7 anos parado. E quando o cinema retornou, retornei junto. E precisa de alguma preparação, algum curso, alguma faculdade para ser um projetor? Para trabalhar nessa área, né? Na verdade, não precisa. Hoje, eles estão exigindo alguns cursos, né? Que é o curso de projeção, mas não existe no Brasil. A última vez que a gente ficou sabendo, tinha em Cuba. É lógico que a gente não vai para Cuba fazer esse curso. Então, é uma profissão mesmo que vai passando de pai para filho, ou de amigo para amigo, e vai indo. Mas existem lugares que exigem, sim, ter um estudo mais aprofundado. Mas aqui a gente não tem esse curso. Bom, eu tenho certeza que nasceu de um amor mesmo. E como isso aconteceu na sua vida? O mais gostoso é que foram chamadas várias pessoas para vir aqui. Na época, eu estava sem projecionista. E na prefeitura, ninguém queria vir. E eu topei a parada. Falei, vamos lá ver. A turma vinha aqui, se assustava com os projetores antigos, que eram uns elefantes, né? E eu vim, comecei a passar e gostei. E acho que o cinema é uma coisa que entra na veia. E depois que está ali para sair, é complicado, é difícil. É amor mesmo. Osmar, já aconteceu algum fato que você ficou assim meio no sufoco, vamos dizer? Já uma vez. A gente estava fazendo uma... Era tipo uma promoção. A gente tinha dado um dia para ajudar uma pessoa que tinha um problema de vista, já era cego de má vista, e ele estava correndo o risco de perder a outra se ele não fizesse uma cirurgia. Então, foram vendidos muitos ingressos para ajudar essa pessoa. E era uma fita muito antiga. Eu me lembro que era uma fita da paixão de Cristo, mas muito antiga. E as fitas muito antigas, com a máquina antiga, então, costumava arrebentar muito. E o pessoal começou a ficar bravo lá embaixo, né? Porque você soltava a fita, ela arrebentava, você tinha que parar. Soltava, arrebentava, tinha que parar. E o pessoal começou a ficar bravo, e aí uns queriam ir embora. Aí eu tive que pegar o microfone aqui do lado do teatro e falar, né? Que quem não quisesse ficar, que podia pegar o dinheiro na bilheteria e ir embora. Mas o pessoal estava meio nervoso. Tá, o cinema acontece. Estamos com o nosso amigo Rodrigo. Né, Rodrigo? Me fala um negócio, Rodrigo. Portanto, as pessoas procuram muito aqui pipocas, refrigerante, para consumir? Bastante, viu? Público bem grande. Pipoca da News ali, ó. Mais conhecida na cidade. E ela capricha. Nossa Senhora, a melhor pipoca da cidade é da News. Vamos saber o segredinho com ela. Vem cá. Vamos saber o segredinho da pipoca da News. News, então você que é a pipoqueira do cinema. Sim. E o pessoal gosta muito dessa pipoca? Gosta, gosta muito. E é um preço popular. É um preço popular, é para todo mundo. Estamos com o Juliano, ele que fica na bilheteria. Ô Juliano, nos fala para nós. Muitas pessoas comparecem. O público, qual que é a estimatia de público aqui? Ah, para esses filmes que é bom, que todo mundo gosta, vem faixa de 300, 250, 350, essa faixa aí. Cada sessão? Cada sessão. Paraguaçu Paulista conta com cinema moderno e também conta com lançamentos simultaneamente iguais de outras cidades. E ainda tem uma vantagem, que aqui não tem flanelinhas. Isso mesmo, aquelas pessoas que cuidam dos carros. E isso acaba dando conforto também para as pessoas que frequentam. E o valor também acessível aqui do cinema. Só vocês conferirem. O cinema de Paraguaçu não emprega nenhum flanelinha. Mas dá emprego e muito lucro também para a nossa amiga Dulcilene. Que muito tempo em Paraguaçu, ela faz lanche aqui próximo do Cine Teatro Municipal. Dulcilene, boa noite. Boa noite. Muito tempo mexe aqui com lanche, com hot dog. 13 anos. 13 anos. Trabalha a senhora e quem mais? Só eu e meu filho. E me fala que o pessoal, quando tem um movimento grande, também o pessoal frequenta aqui para saborear, matar aquela fome. Enfim, ansiedade lá dentro com o filme e vem saciar a fome aqui, né, Dulcilene? Com certeza. E quando nasceu essa paixão de trabalhar com hot dog? Ah, ali, sempre eu tive vontade de vir trabalhar com lanche, né? Porque eu trabalhava fora, mas daí eu tinha vontade de ter o lanche, né? E consegui, estou aqui até hoje. Você é cliente dela há muito tempo aqui? A gente faz parte aqui, faz bastante tempo. Olha, veio junto com a mamãe. Vim, vim prestigiar o lanche aqui da nossa amiga. Boa noite, garoto. Boa noite. Me fala aqui, portanto, você sempre vem saborear o lanche da Dulcilene? Primeira vez. Primeira vez? É cliente, primeira vez, viu, Dulcilene? Henrique, vem sempre aqui comer um lanchinho, um hot dog aqui da nossa amiga Dulcilene? Sempre quando eu posso, estou aqui, apreciando. E vem assistir o cinema também, de vez em quando? De vez em quando, sim. Então tá aí, gente, conhecendo um pouquinho da história, o que o cinema em Paraguaçu representa. Tá aí, conhecemos um pouquinho como funciona o cinema aqui em Paraguaçu Paulista. É a TV Delta presente com você. É a TV Delta presente com você.